E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso do Atualizo para mais um vídeo. Vinícius, o que acontece se eu ultrapassar o limite do cheque especial do Bradesco? Vamos supor que eu tenho R$1.000 de limite de cheque especial e eu utilizei o mês inteiro aquele limite de cheque especial. Só que aí aconteceu o quê? Virou o mês, eu não consegui pagar, eu estou devendo os R$1.000 e agora entrou juros. Tipo, agora entrou mais R$85 de juros e multa. E o que vai acontecer? Gente, a partir de agora, tu vai ter uma cobrança extra de juros e multa. Então, se tu pagava 8%, vai chegar a 11, 12% ao mês. Ele vira uma bola de neve, tem multa, tem juros em cima, que o valor acaba ficando muito grande. Então, se tu não tem como pagar os R$1.000, paga pelo menos os juros que fica devendo assim, tipo, tem limite de R$1.000, fica devendo só R$950. Porque senão a cobrança, ela dobra, é muito ruim, gente. Os juros do limite de cheque especial é altíssimo. Então, se tu ultrapassar, dá uma segurada, deposita pelo menos os juros e multa para não ultrapassar esse valor mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!